E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um vídeo diferente de preparação, isso mesmo, preparação. Então fique ligado, porque isso vai mudar a sua concepção de algumas coisas, ou talvez não. Bom, eu tô aqui com vocês uma coisa muito legal que eu ganhei do Paulo do Portugal Preppers. Legal isso, Alain? Isso é muito é do estranho. Sim, isso aqui, gente, faz parte da preparação de muita gente. É um Jerry Beef, produzido pelo nosso amigo Paulo do Portugal Preppers. Vou deixar a receita que ele fez no canal dele aqui, porque eu não vou fazer. Mas tem um detalhe importante. Faz exatamente um ano que esse bife foi embalado, foi produzido embalado. E é essa que é o teste de hoje. Vamos ver se um Jerry Beef, com um ano de validade feito em casa, dá pra ser consumido ou não. Beleza? Eu nunca consumi Jerry Beef, então vai ser... Nunca consumi caseiro, tá? Vai ser uma novidade pra mim. E vamos ver como é que tá. A aparência não é das melhores. Mas, ele foi embalado a vácuo, como tá aqui a data. 28 de 4 de 2020. Por acaso hoje é 28 de 4 de 2021. Vamos lá, vamos abrir essa embalagem a vácuo. Vamos medir lá pra cá. Vamos ver se temos condição de consumir isso aqui depois de um ano. Lembrando que... Olha... Tem um cheirinho de tempero. Não é bonito. Não parece que tá estragado, mas tem um cheiro muito forte. Bom... Só tem um jeito de saber se isso tá bom ou não. Tá com um cheiro forte de tempero. Tá duro. Não tá mal, gente. Tá com um gosto forte de tempero que o Paulo colocou. Tá, realmente é muito duro. Não sei se vai conseguir focar, ó. Mas lembra... A cor dentro dele, sei lá, me lembra um pouco de shark. Tem gosto de carne bem temperada. Mesmo após um ano... De produção. Quer um pedaço, faz lá. Um pedaço pequeno pra lagartixa. Baixa aí pra isso aparecer em vídeo. Uma carne dura, né? É. Até agora eu não consegui morder. Mas não tá ruim, não. Tá dura. E aí, Ásia, o que você achou? Tá comensivo. É que o tempero dele é mais... Mais puxado. Mais puxado. Sei lá, lembra um curry, talvez? No final, dá pra você já apresentar duro. É, né, Ásia? Olha, Paulo. Tá legal. Tá duro. Afinal, faz um ano, né, gente? Acho que de repente se hidratasse ele... No arroz... No macarrão... Acho que ele ficava legal também. Agora vamos fazer um teste? A Viviane nunca comeu de Iron Beef. Será que ela vai curtir? Espera aí que eu vou chamar ela. Madame Formiga vai experimentar o Iron Beef do Paulo. Ah, eu tô de dieta, não posso? É proteína. Eu não tô comendo proteína. Jesus, isso tem uma cor muito feia. Isso daqui parece um bigoblical, gente. Isso daqui parece um bigoblical quando o bebê acaba de nascer. Desculpa pela aparência, mas parece. Não fala assim do Iron Beef. Parece, gente. Desculpa. Bem temperado. A Viviane não gostou, olha a cara dela. Acho que depois da referência que eu fiz, acho que o gosto ficou pior. Mas não é ruim não, é bem temperadinho. É, Paulo. Na verdade, assim, uma coisa... Beijo, gente. Uma coisa importante, gente, porque eu trouxe a Madame Formiga pra cá, é porque a Madame Formiga não é do ramo de sobrevivência. É só a minha esposa que... Então... É interessante a gente fazer as coisas e salientar se a nossa família vai consumir ou não. Eu não tô consumindo. Por acaso, o tempero é... Pra mim, dentro da receita que o Paulo fez, o tempero é muito forte. Né? Mas... Como o Iron Beef... Sim. Tá duro. Mas olha só. Vale a pena? Vale. Fiquei embalado a vácuo. Pronto pra consumir durante um ano. Então, numa situação de emergência, vale a pena ter. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito simples. Muito obrigado, Paulo, do Portugal Preppers. Pros snickers. Após um ano de... Dele guardado. Foi consumido. E tá muito bom. Só a questão do tempero mesmo, que... Pra mim, é um pouco forte. E vale a pena ter... O Iron Beef... Dentro das suas preparações. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples. Mas interessante. Vocês viram minha filha, que é aventureira, experimentando. Virem minha esposa, que não é da sobrevivência, experimentando. E vendo a opinião delas. Que eu acho que isso é importante. Porque a gente come qualquer coisa que cai lá no nosso caminho. Mentira. Bom. Examinei tudo. E retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio. E você... Ah! Esse é o Jeremy Beef. Do Portugal Preppers. E você está no Ponta de Flecha. E você está no Ponta de Flecha. Obrigado.